Boa tarde, comunidade! Vamos continuar hoje com o Periquê Avoto, o último capítulo da Ética dos Pais. O sexto capítulo, na verdade, ele é uma braita. Braita é um certo tipo de frase dos sábios que não foi compilada por Rabiú Danassi. Quando os sábios decidiram escrever a Torá oral, porque o povo estava esquecendo, eles escreveram a Mishnah, que era um lembrete para os pais, para as pessoas olharem e lembrar todo o resto da explicação. E cada um escrevia para si, na sua caderneta também, esses lembretes. Eram chamadas braitot. A palavra braita é que fica de lado de fora. Então, depois dos cinco capítulos da Ética dos Pais, vem o sexto capítulo, que é uma braita, que é uma Mishnah a mais, uma Mishnah extra-oficial, falando sobre a vantagem do estudo da Torá. E a Mishnah dá um prefácio para a gente. Shano ha-hamim, blu shona Mishnah. Os sábios, ao escrever essas braitas, escreveram na mesma linguagem da Mishnah, para mostrar que por mais que ela é externa, entre aspas, ela não foi compilada pelo Rabiú Danassi, ela tem o peso de Torá, ela tem o valor da Torá. Na Torá, a gente encontra duas coisas contrárias. Por um lado, a Torá, ela vem à sabedoria de Hashem. Por outro lado, a Torá, ela desce até o ser humano, até cada geração, cada detalhe, cada geração e seus desafios, a Torá está em todos e todos os detalhes. Então, mesmo uma braita, que não é uma Mishnah oficial, tem a santidade, o valor e o peso de uma Mishnah. Começa a Mishnah falando para a gente a importância do estudo da Torá. Todo aquele que se ocupa com a Torá, pela Torá, só porque Deus mandou para fazer o correto, para fazer a verdade, porque a verdade, ele vai merecer muitas e muitas coisas. Ele vai ser querido pelas pessoas, querido por Hashem. Ele é amigo, ele vai poder dar conselhos, revelam para ele os segredos da Torá. E a Torá afasta ele do pecado e aproxima ele das mitzvot e dá força para ele. Várias e várias coisas que a Mishnah vai contando, que quem estuda a Torá, pela Torá, só porque é o mitzvah, só porque é o certo, merece essas coisas todas. Termina Mishnah, o Megadalto, o Meromamto, o Kolamassim. Engrandece a pessoa, enaltece a pessoa em cima de tudo. Aparentemente, você tem uma pergunta aqui gritante. Como é que o sábio, ele quer vir falar? A importância de estudar a Torá pela Torá. Falando que quem faz isso, merece isso, merece aquilo, e vai conseguir se afastar do pecado, e vai ser amado, e vai ser querido, e vai ter segredos, e vai conseguir dar conselhos. Aparentemente, estamos falando aqui ao contrário, que a gente tem que estudar a Torá pela Torá. Por que o sábio vem falar para a gente, olha, aquele que estudou a Torá pela Torá, merece um monte e um monte de coisas. Não é para a gente estudar para querer receber alguma coisa. Sim, duas respostas tradicionais sobre essa pergunta. Uma resposta diz o seguinte, aquela pessoa que se ocupa com a Torá, e ela se ocupa de verdade com a Torá, pela Torá, isso é algo que requer esforço, requer tempo, ele está focado na Torá. Só que ele sabe que a Gemara fala para a gente, que aquele que se ocupa com a Torá, ele diz, em li elatorá, eu só tenho Torá, não quero saber de outra coisa. Diz a Gemara, afira o Torá em Lô, nem Torá ele não tem. Porque ele tem que também estudar para poder sentir amor por a Gemara. Ele tem que meditar para poder servir a Gemara também, não só estudar com uma lógica. Ele precisa também cumprir mitzvot, dar-se da cá, fazer atos de mitzvah, atos bons, não só ficar estudando. Então, às vezes, aquela pessoa que ela está dedicada ao estudo, lishma, só porque Deus mandou, ela pode pensar, é muito difícil, eu não vou conseguir chegar em tudo, eu não posso só ir da Torá, eu tenho que fazer outras coisas também. Tem que também ter a Vodata Shem, tem que também ajudar as pessoas, tem que também fazer mitzvot. Por isso, vem o sábio e fala para a gente, olha, aquele que estuda a Torá, pela Torá, ele vai zorrer, ele vai ganhar muitas coisas. A Mishra não está falando de recompensa, está falando que você vai ter várias outras coisas para poder servir a Gemara melhor, para poder ajudar os outros, para poder dar conselho, para poder fazer coisas boas. Se você estudar a Torá, pela Torá, isso vai te ajudar, que você vai conseguir também fazer mitzvot, vai conseguir também servir a Gemara, nas outras linhas do nosso serviço a Shem. Uma outra explicação diz que essa Mishnah, na verdade, ela vem falar para a pessoa que não estuda a Torá, para a pessoa que quer se aconselhar, quer conversar com essa pessoa que é dedicada para a Torá. Às vezes, a gente pode pensar, como é que ele pode me ajudar na minha vida, no meu business, no meus negócios, no meu dia a dia? Ele só entende de Torá, ele não entende das coisas do mundo, ele está dedicado o tempo inteiro para a Torá. Por isso que a Mishnah fala para a gente, que as pessoas vão poder se aproveitar do conselho desse sábio de Torá. Se ele é um sábio de Torá dedicado, por mais que ele está dedicado o tempo inteiro com a Torá, com certeza, isso deu sabedoria para ele, e ele vai também entender das coisas do mundo, e você vai ter proveito de pedir um conselho para essa pessoa. Todo dia sai uma voz do Monte Sinai e ela avisa, Coitado das criaturas, da vergonha da Torá. Como assim a vergonha da Torá? Porque a gente fala, não tenho tempo para estudar, não tenho tempo para estar na aula. E o que a gente faz? Faz outras coisas. Fica no celular, faz outras coisas em vez de estudar. Isso aqui é um desrespeito para a Torá. Se você dá mais tempo para as outras coisas, e não dedica o tempo para a Torá, quer dizer que isso é mais importante para você. Então sai uma voz do Monte Sinai todo dia, que nós não escutamos ela, mas nossas almas escutam, e isso influencia, falando Coitado das criaturas, que estão envergonhando a Torá. Aquela pessoa que não está se ocupando com a Torá, ela é chamada de afastada, que ela foi, deram uma bronca nela, ela está afastada. Um exemplo que o versículo diz, como se fosse botar um enfeite de ouro, na harina de um porco. Não combina. Ou uma mulher bela, só que ela está se desvirtuando, está fazendo besteira. Não combina as coisas. A mesma coisa, a gente recebeu a Torá, a gente recebeu um presente tão grande, a gente tem que estar de acordo com isso. E a gente sabe que a Torá foi de Deus, as tábuas foram escritas pela própria mão de Deus. Foi cravado nas tábuas da lei, as letras. Diz a Mishná, não leia harut, cravado, e sim herut, liberdade. Todo aquele que se ocupa com a Torá, ele se sente liberdade. Não tem ninguém que é livre, somente quem se ocupa com a Torá. E quem se ocupa com a Torá, mit ale se eleva, como está escrito, minachaliel, bamot, quem herda a Torá vai se enaltecer. Aparentemente, quem estuda a Torá é livre? Quem estuda a Torá está se subjugando a um monte de regras, a um monte de coisa? Por isso que a Mishná fala. Não leia gravado e sim livre. Aquela pessoa que se ocupa com a Torá, de um modo que isso fica cravado nela, como esculpido na pedra, que a pedra aí escrita é uma coisa só. A Torá é uma coisa só com ele, não é uma coisa a mais. Ele se sente livre. Ele não se sente que está fazendo algum favor para alguém, que ele está se anulando. Ele se sente que está fazendo o melhor que ele pode para ele mesmo. Ele se sente que está fazendo a melhor coisa do mundo, que está dedicado para a Torá. Hazakbaru.